Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui assustada com tanta água, até o carro de amerista às vezes perde a força pra passar, porque sem conseguir, olha esse carro ali na frente passando, meu Deus, quanta água, senhor, tô aqui espantada com tanta água, vocês não tem noção não quanta água tem, minha gente É, isso é muita água com o carro pequeno, olha a água com o carro, na frente Prado, olha o prado como tá Prado, cheio d'água também Prado, cheio d'água também Tá vendo um pedacinho da pista ali na frente